Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso, não custa absolutamente nada e basta apertar o joinha aqui embaixo. Inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, eu tenho certeza de que você vai gostar porque a gente vai falar sobre o estádio do Flamengo. E tudo o que eu falar aqui é fruto de uma live feita com o maior especialista no assunto de estádios em língua portuguesa no mundo, que é o Fabrício Kika, que esteve no canal Honesta Quarta-feira fazendo uma live, foi uma live muito legal, em que falamos sobre todos os aspectos que permeiam essa aproximação do Flamengo com a Caixa Econômica Federal. E para entender até o porquê da aproximação do Flamengo com a Caixa Econômica Federal, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Mas o mais importante é ressaltar qual é o grande problema, o grande perigo para esse estágio do Flamengo. Não é a contaminação do solo, não é o fundo de pensão, não é o valor a ser pago pelo Flamengo no terreno, e sim a questão do trânsito, a Sete Rio. O Fabrício Kika até falou que na questão da Arena Flamengo-McDonalds, quando isso foi idealizado lá atrás, houve sete reuniões com a Sete Rio, sete reuniões, para que se chegasse a um acordo sobre a construção do estádio. Isso vale para a região do gasômetro também, porque a Sete Rio pode vetar. É necessário haver um estudo muito grande de viabilidade, de mobilidade urbana naquele setor da cidade. E vale lembrar que o Flamengo arcaria com os custos de lhe dar construção de viadutos, aquela coisa toda. Então não é só chegar lá, comprar o terreno, lerguer um estádio e pronto, acabou. Não! Existe um acordo a ser feito com a Sete Rio. Isso é muito importante. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe, amigo, o que está perdendo. Entre agora, acesse agora o site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é BERNARDO, tá? Colocando o meu cupom BERNARDO, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. No primeiro depósito, isso vale para quantias de até R$100. Por exemplo, se você depositar R$100, eu lhe dou R$20 em crédito, tá, pessoal? R$20 em crédito. É evidente que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é arroba bernardo aqui. Arroba bernardo aqui é o meu Instagram. Então acesse meu Instagram, siga-me por lá e nos stories diariamente eu posto as melhores odds do mercado para você. E você quer aprender a tocar guitarra de graça? Esse canal lhe dá uma mega oportunidade. Entre agora no site do professor de guitarra e violão Atila Reis. O link para o site dele está aqui na descrição desse vídeo, tá? Ele é um músico profissional e ele quer ensinar você a tocar guitarra. De graça, é isso, tá? Primeira aula gratuita com um músico profissional. Acesse o site dele e é uma aula de qualquer lugar do mundo, ao vivo, particular e exclusiva na tela do seu celular, tá bom? Continuando por aqui com o raciocínio, essa é a grande questão. Não só isso, não só a aprovação da Sete Rio, ou seja, da Prefeitura, na questão de mobilidade urbana, mas também toda a parte de pagamento, né? O Flamengo terá de arcar com os custos de toda a questão ali de acesso ao estádio, evidentemente, por tráfego de carros nessa região. É uma questão muito importante. Eu perguntei ao Fabrício Kika, a quem pertence, de fato, é uma questão muito mal explicada essa, a quem, de fato, pertence o terreno do gasômetro? Pertence ao fundo de pensão que tem como único cotista o fundo de garantia por tempo de serviço. A Caixa é gestora do FGTS, tá? Por isso também a reunião com a Caixa. A Caixa também pode ser convencida a fazer o financiamento para o Flamengo, embora o Flamengo tenha dinheiro para comprar esse terreno à vista, mas ele pode fazer o financiamento. E a Caixa, evidentemente, quer informações sobre isso, tá? Outra coisa muito importante. Para o Flamengo comprar esse terreno, ele tem que dizer por que ele quer esse terreno. O Kika fez até uma analogia engraçada e curiosa. Lá, por exemplo, o cara quer construir uma casa de meretrício ali. É óbvio que o fundo de garantia cotista do fundo de investimento não ia permitir isso. Agora, o estádio de futebol é outra história. Olha, há uma outra história ali, tá? Então, isso pode ser mais bem aceito. Então, essa reunião é mais política. Essa reunião que houve no fim de semana e que marca o pontapé inicial do Flamengo para a aquisição do terreno do gasômetro, é uma reunião mais política do que técnica. Porque a parte técnica tem que ser discutida com quem é o cotista do fundo de investimento, que é particular, que é privado, que no caso é o fundo de garantia. Conversamos também sobre a contaminação do solo deste terreno, que já tem lá construído o Terminal Gentileza. E o Kika nos disse que a parte mais contaminada é a que está do lado oposto ao Terminal Gentileza. A boa notícia é que a parte onde foi construído o Terminal Gentileza também estava contaminada. E o processo de descontaminação ali foi muito rápido, tá, pessoal? Outra coisa que o Kika ressaltou, eu lhe fiz essa pergunta, eu fiz essa pergunta a ele, melhor dizendo, é tempo para construção e valor de construção de um estágio por ali. O Kika falou que qualquer pessoa séria nesse momento não vai fazer. Primeiro, qualquer previsão de tempo. Dois, qualquer previsão de custo. Porque é impossível, segundo ele, e ele é um especialista no assunto, fazer qualquer avaliação nesse sentido, nesse momento, tá bom, pessoal? Acho que esse aqui é um resumo legal da live que a gente fez nesta quarta-feira. A live está aqui no canal, você pode entrar lá, acessar a live e assisti-la, tá, sobre a questão envolvendo o estádio do Flamengo. Beleza? Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.